Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. A alegria do Senhor é a nossa força. Com muita alegria, nós estamos aqui para rezar o Terço da Misericórdia com você que acompanha a TV Canção Nova nesse momento e está sempre juntinho com a gente para rezar o Terço. Como é bom nos reunirmos nessa hora. É um momento em que boa parte do dia já passou. Muitas coisas já aconteceram, coisas felizes temos para agradecer, dificuldades temos para apresentar a Jesus e essa é a boa hora. É a hora da misericórdia para juntos fazer a experiência da misericórdia de Deus. Padre João Marcos, sua bênção, alegria rezarmos juntos. Deus abençoe, Dani. Alegria estarmos aqui nesta hora, a hora da misericórdia. Junto com você que está aí na sua casa, talvez de férias no seu trabalho, não sei, onde você se encontra agora a hora importante que nós estamos juntos para rezarmos e colocar a nossa vida, nosso coração na misericórdia de Deus. É a hora onde nós damos aquele mergulho na graça de Deus, na misericórdia de Deus. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe que nós possamos colocar as nossas intenções na nossa vida nesta hora da misericórdia de Deus. Deus abençoe. Nós saudamos quem nos acompanha agora também, que está sempre juntinho com a gente, mas tem muita gente que nos acompanha na madrugada. Então eu quero saudar também você que nos acompanha na madrugada. Essa é uma hora de grande graça também para todos nós. Aproveito e quero saudar aqueles que nos acompanham pelos aplicativos da Canção Nova. Sabe, Padre João Marcos, temos muitas pessoas que têm acompanhado pelos aplicativos da Canção Nova, pela TV Canção Nova. Você consegue assistir ao vivo. Eu mesma, nas férias, assisti muitas vezes o Terço da Misericórdia aqui através do aplicativo da TV Canção Nova. Você pode baixar o aplicativo no seu celular e acompanhar. Aproveito para mandar um grande abraço também para o meu esposo Augusto e para toda a equipe da TI, porque ele trabalha lá nos bastidores desses aplicativos da Canção Nova. Aqueles que estão lá movimentando toda a tecnologia a serviço da evangelização. Então um grande abraço para o Augusto e para toda a equipe da TI. E você, está acompanhando de onde? De onde você estiver, fica o convite para vir aqui para a Canção Nova também. Assim como esse povo lindo fez hoje, vindo aqui para a Canção Nova. Boa tarde, minha gente! Boa tarde! Que bom estar com vocês aqui. E que bom que vocês vieram para a Canção Nova, justamente nesse horário do Terço da Misericórdia. Quem se programou justamente para eu chegar aqui antes das três horas da tarde? Deixa eu ver. Quanta gente! Muito obrigada! Que bom que vieram e se programaram para estar aqui às três horas da tarde. Se programe também. Vamos aproveitar agora e fazer esse mergulho na Misericórdia do Senhor. Nesse momento, nós vamos acalmar o nosso coração para ouvir o que o Senhor tem para falar para nós. Através da meditação do Diário de Santa Faustina, que o Padre João Marcos vai fazer para nós. Número 378 do Diário de Santa Faustina. Número 378. É um número... Nesse número, Santa Faustina tem a sua conversa com o seu diretor espiritual. Depois, mais um finalzinho. Jesus dá a resposta a ela. Eu quero ler essa parte, mais o final do diário. Depois, se você quiser conferir no seu diário em casa. É bonita a mensagem. Número 378, páginas 130 e 131 do Diário de Santa Faustina. E aí, diz assim... Mas Deus prometeu uma grande graça. E aí Jesus fala para ela. Especialmente a ti e a todos que proclamarem esta minha grande misericórdia. Eu mesmo os defenderei na hora da morte como a minha glória. Ainda que os pecados da alma fossem negros como a noite, quando o pecador recorre à minha misericórdia, presta-me a maior glória e é a honra da minha paixão. Quando a alma glorifica a minha bondade, então o demônio treme diante dela e foge até o fundo do inferno. Olha que mensagem bonita e até mesmo forte do Diário de Santa Faustina no dia de hoje. Principalmente aqui no finalzinho. Quando a alma glorifica a minha bondade, então o demônio treme diante dela e foge até o fundo do inferno. E aqui nós podemos até mesmo pensar das vezes em que aconteceram algumas situações na nossa vida, na nossa caminhada, ou com algumas pessoas que nós amamos, e que nós às vezes nos revoltamos com Deus. Quantas pessoas que talvez hoje estão aí, quantas pessoas que estão aí hoje talvez revoltadas com Deus, por situações que aconteceram. Ontem mesmo, e falava hoje na missa ao meio-dia, um jovem, por algumas situações que aconteceu com ele, ele disse, eu até mesmo questionei se Deus existia. A situação não estava em Deus, estava no outro problema que ele tinha vivido, com a namorada, e brigas, essas coisas todas que jovem vive. Veja, aqui está falando que o demônio treme quando nós glorificamos a bondade de Deus. Quando a alma glorifica a minha bondade, então o demônio treme diante dela e foge até o fundo do inferno. Nós, como os filhos de Deus, como diz hoje a primeira leitura, somos chamados a glorificar a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Para isso, lógico, pagamos um preço, às vezes passamos pela cruz, pelo sofrimento, pelas dificuldades, mas isso não impede de proclamar a bondade de Deus. Mesmo que você passe por algumas dificuldades, eu, nós, passamos por dificuldades, mas somos chamados a proclamar a misericórdia, porque vivemos o tempo da misericórdia, e a bondade de Deus na nossa vida. Que nós possamos, neste ano, eu disse no primeiro dia, de 2000, quando eu celebrei a missa, de 2018, no dia primeiro do ano, eu disse, esse ano é o ano da bênção de Deus, mas vai ser o ano da bênção, se você, a cada dia, levantar e dizer, Jesus é o Senhor da minha vida, a misericórdia de Deus me envolve, a misericórdia de Deus me toma por inteiro. E é isso, irmão, é isso, irmã, que seja o ano da graça, o ano da bênção, mas que essa misericórdia de Deus possa te envolver a cada dia, e você levantar a cabeça, que com Deus é possível, tá bom? Deus abençoe, que nós possamos dizer, Jesus, eu confio em vós, com toda certeza o nosso coração. Jesus, eu confio em vós. E é com essa confiança que nós queremos apresentar os nossos pedidos. Quero colocar aqui, aniversariante que está presente aqui, a Cátia Regina, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, cadê você? Ali, Deus abençoe, parabéns. Também queremos colocar 10 anos de casamento do Gustavo e de Eloá, de Três Corações, Minas Gerais, que vieram celebrar aqui na Canção Nova também. Parabéns. Levanta o braço assim, isso, parabéns. Quero apresentar também o pedido de um neto. Ele deixou aqui, pedindo pela sua avó Ernestina, e também rezando por Penha, da cidade de Contagem, Minas Gerais. Recebemos aqui uma cartinha, quem enviou para nós foi a Carla, esposa do Veiga. Ela apresenta a sua família, agradecendo as graças recebidas e pedindo por todas as dificuldades que na vida vamos enfrentando. Vamos ficar de pé aqui no rincão? Isso. De pé, já estende as suas mãos aqui para a gota da misericórdia. Nós apresentamos também pelos enfermos, por aqueles que estão nos hospitais. Quero rezar hoje por todas as crianças que estão nascendo nesse dia de hoje, por esses dias. Já coloco o pequeno Rafael, filho da Raquel e do Renner. Quero colocar todas as crianças que estão nascendo nesse dia de hoje aqui na gota da misericórdia. Nós iniciamos o terço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. 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 Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Rezar também por essa, nessa dezena, pelo pessoal do grupo de amigos, alguns estão presentes aqui no rincão. Todos aqueles que nos acompanham, grupo de amigos de Santos, alguns estão presentes aqui. Aqueles que ajudam também esta obra de Deus, fazendo parte do grupo de amigos Canção Nova. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tem de piedade de nós e do mundo inteiro Aqueles que podem ficar de joelhos para receber a bênção Podem permanecer de joelhos Apresentar os objetos de devoção Sei que está em casa, sei que está aqui Quero pedir essa bênção também Sobre o acampamento Revolução Jesus Que começa hoje já Os jovens que já estão aqui, jovens que estão chegando Aqueles que estão vindo para cá Deus possa abençoar toda a equipe da Revolução Jesus também Abençoar que muitos jovens com certeza vão ter o seu encontro pessoal com Deus Neste acampamento O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intenção de São João Paulo II, Santa Faustina A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Ó sangue e água Que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Temos um convite, né Dani? Muito especial Um convite bem especial mesmo Para uma peregrinação com saída Dia 11 de junho Para Grécia, Turquia e Roma 12 dias Padre João Marcos e Dani Miranda Dani Miranda Você pode ligar no 012-386-2055 Fala com o pessoal da Alba de Maria Que eles vão estar passando todas as informações Sobre essa peregrinação Grécia, Turquia, Roma Quando nós estaremos fazendo essa viagem aí De evangelização E o interessante né Padre Que são os caminhos de São Paulo Então nós vamos passar tudo aquilo que nós lemos na Bíblia Vamos viver ali passando por aqueles caminhos Vai ser muito especial Vai ser a primeira peregrinação que eu vou Vamos acompanhado com o Padre João Marcos Vai ser regada na misericórdia de Deus Com a graça de Deus Isso mesmo Vamos para o abraço Vamos dar aquele abraço Você que está aqui no rincão Dá um abraço assim Quem está do seu lado Nós vamos ficando por aqui Proclamando a nossa confiança em Jesus Vamos juntos Jesus Eu confio em vós Viva Jesus Viva Tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play